e aí pessoal beleza pessoal fazer aqui mais um tutorial sobre o meu sistema e fotovoltaico né dia hoje tá muito bom dia de sol e mesmo com o tempo nublado o meu sistema funciona certo vou só aqui mostrar pra vocês é a gente vai estar aqui eu tô aqui com a concessionária aqui fora e tô com um solar nativo aqui ó tô consumindo uma corrente de 2,3 amperes que vai dar uma potência x estou com a casa toda ligada e ver se eu tá aqui ó funcionando tá de boa e aqui tá o meu controle de carga da EPEV só tá com 28 28.8 atenção 10 amperes a corrente né e aqui tô com outra aqui ó é o de 40 são 28 e a corrente tá com 7 7.8 amperes vai subindo aí ó tô consumindo aqui o excedente que as baterias já se encontra carregada nesse aqui se a gente visualizar já se encontra aqui ó 100% carregado certo beleza então tô o dia todinho no solar vou aqui está demonstrando né o que eu tô consumindo da energiza da concessionária aqui esse cara aqui é concessionária tá vou estar aqui marcando o que tá consumindo tô consumindo aqui nada da concessionária certo nada a gente vai lá na caixa de medição né pra gente fazer essa verificação lá vou dar uma pausa aqui no vídeo para chegar lá na casa bom pessoal aqui estamos na caixa de medição a caixa aqui é subterrânea tá aqui para tirar aqui os tijolos tá com uma tampinha aqui mas a casa que tá em obra e vou estar aqui tirando os tijolos para gente pegar aqui o cabo da concessionária aqui ó o cabo da concessionária passa aqui ó são os cabos o preto e o azul vamos ver quanto tá consumindo né se realmente eu tô consumindo da concessionária na área ou do solar ó concessionária 5 contra 0 não tô consumindo nada da concessionária certo só vou consumir da concessionária a partir das horas 16 e 30 da tarde beleza então aqui eu vou pegar aqui outro fio né que seria o menos e a corrente tá zero aqui ó zero tá corrente fazer aqui ó certo então da concessionária aqui ó não estou consumindo nada nada sério tá tô consumindo somente do solar tá somente do solar então de já você que gente não é inscrito no canal você pode estar se inscrevendo aí só na piva tá aí no nosso youtube aí no canal pode estar deixando seu like teu joinha tá e pode estar compartilhando nosso trabalho você pode também estar fazendo parte do nosso grupo aí no whatsapp beleza e o sol hoje está assim ó só hoje a gente tá de boa né muito bom o sol então é isso aí pessoal se inscreve no canal deixa teu like teu joinha e aquele forte abraço